Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, vamos jogar o Pop Playtime no Roblox Enquanto não sai pessoal, o capítulo 2 do jogo, né? Tá todo mundo muito ansioso, eu sei que você aí que tá assistindo Tá ansioso, tá ansiosa pro capítulo 2 Vamos jogar no Roblox enquanto isso, beleza? 15 anos atrás, um trágico acidente quebrou a fábrica do Pop Playtime Todo mundo desapareceu sem nenhum sinal Deixando pra trás apenas uma pequena pista Uma flor A flor, sim, tem um mistério nisso aí, né? Desde então, a fábrica foi abandonada e deixada para apodrecer Até hoje Encontre a flor Beleza, vamos lá Bom, não quero dar spoiler, né? Talvez tem algumas pessoas que não viram o capítulo 1 ainda Quem não viu, dá uma olhada no canal que eu joguei Foi muito legal a gameplay Mas olha que bonito que tá o joguinho aqui no Roblox, pessoal É em primeira pessoa, ó Entrada Já começou a musiquinha tensa Mano, tá muito da hora, pessoal A loja de presentes, ó F Ah, é F Bloqueada, beleza Geralmente é o E que abre, né? Mas tá tudo bloqueado, ó Agora eu não sei se a gameplay vai ser a mesma Do jogo original Se é o mesmo roteiro Os mesmos puzzles ou não, né? Uma portinha aberta aqui, ó Tem uma senha Não vou nem tentar porque eu não sei a senha Pera aí Ali eu acho que é o braço azul, hein? O braço não, a mão azul Tem uma chave aqui, ó Beleza Chave da loja de presentes É lá que eu vou agora O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Dá pra escalar aqui, parece, ó Quebrar Encontre algo para quebrar isso Beleza Vou encontrar sim, cara Pode deixar Boa sorte Pra quebrar esse negócio Bom, eu acho que eu preciso achar o quê? Um pé de cabra, talvez? Pra quebrar ali em cima? Acredito que seja isso, cara Vamos ver se a gente encontra Esses armários aqui não dá pra abrir Beleza Vou tentar uma senha aqui Um, dois, três, quatro A senha é mais difícil do mundo Mas não deu, pessoal Achou que o jogo seria fácil assim? Pensou errado Ah, dá pra vir aqui, ó Dá pra vir, mas não dá pra abrir, né? Porque tem que usar a mãozinha lá em cima, ó Se eu tivesse a fita, ó Poderia colocar ali pra tocar Ah, cara Você estava aqui o tempo todo, crowbar Achei ela, pessoal Até que enfim Agora a gente abre E vamos entrar aqui já no túnel, ó Opa, opa Ah, não Não vai ter jump scare aqui, né? Por favor Esse som parece uma abelhinha kkkk Novo código de segurança, ó Tem várias coisas escritas aqui Ele comeu os restos de comida Alguém tá falando, ó Bloqueado Agora eu abri Ah, tá, beleza Era aquela salinha, ó Qual que era o código? 9763 Vamos ali ver 9763 Obrigado, joguinho Aí sim Aí, galera Chegou o grande momento Estamos aqui, ó O quê? Ah, é isso, é isso, ó Mas a mão azul Não era na mão esquerda, galera? Pra mim que o azul era na mão esquerda? Aqui tá na direita? Ou tô enganado? Não tanto faz, na verdade, né? Ó, já deu certo, ó Tem que esperar carregar a barrinha ali toda Esse braço aí é grande Obrigado, joguinho Agora eu posso passar Aí, é isso mesmo, galera O bichinho azul peludo tá aqui, ó O Huggy Wuggy Apareceu o nosso amiguinho Cara, olha isso Aqui no Roblox eles fizeram também essa textura, né? De fios, ó Ô, meu querido High five High five Ô, desculpa Foi sem querer Bom, ó Dá pra abrir aqui já, ó Ah, não Eu fiz algo errado Liga de volta Ali, ó Apareceu a chave, ó Tipo assim Não é idêntico Mas tem algumas semelhanças, né? A chave é do quê? Da sala de... Ah, beleza De energia Power Room Aqui, ó Tinha um puzzle no jogo original Que eu tinha que fazer pra ligar a energia de volta Tá dizendo assim pra eu acertar as cores, ó Ele tá falando Tipo, é parecido Tem esses pilares aqui Mas aqui é um puzzle com cores E o outro não tinha cores Azul Aí eu imagino que eu venho no azul É isso, né? Acendeu, ó E eu venho aqui Ah, daí já resolveu o puzzle Já ficou verdinho aqui, ó Pra esse lado tem um... É tipo o ciano, né? Peraí, mas tem ciano? Acho que o puzzle ainda não acabou Não entendi Esse aqui não deu certo, não Ah, não É vermelho, cara Ciano é a cor ali Nada a ver com o que eu falei, galera Só deleta aí da memória de vocês, beleza? Aqui era o azul Que eu já fiz Aqui vai ser o laranja Ou o amarelo Como vocês acharem é melhor Vamos dizer que é amarelo, né? E mais um aqui, ó Fechou Agora só falta o vermelho Deve estar... Eu não fiz o vermelho, né? Não, eu já fiz o vermelho Falta o verde Cadê o verde? Deve ser aqui, ó Verdinho aqui, ó Tal Veio pra cá E o próximo verde tá aqui, ó Beleza, pessoal Consegui Agora vai, tags Esse aqui já tá aceso Ou eu tenho que bater aqui? Ah, é aqui que eu tenho que bater Mas tem mais três ali, ó Mais três mãozinhas ali, ó Beleza Acendeu a energia, cara Aqui não ativa nada, pessoal As outras mãos ali não fazem nada Ah, é isso Cadê o nosso amiguinho? Cadê o Huggy Buggy? Sumiu! Cadê você, hein, meu querido? Aqui eu preciso das duas mãozinhas Eu não tenho Então vamos pra cá, ó E daí vai abrir ali, eu acho Beleza, abriu a porta, ó Ok, ok O roteiro tá mais ou menos parecido Tá com algumas adaptações Que estão bem legais, por sinal Vocês viram ele ali, né? As adaptações estão muito boas O puzzle ali das cores ficou bem legal Ó, dá pra ir pra lá, ó Que isso, cara? Não me assusta, meu Left, shift pra dar um sprint Bom, se eu tenho sprint É porque eu vou precisar Galerinha, já tô com medo Vocês viram, né? Eu não tô ficando doido, não, né? Ele passou bem ali, ó Aqui é como se fosse pra ouvir as fitas, né? Ou melhor, assistir as fitas Ok, nessa sala a gente vai pegar a mãozinha vermelha, galera Tô vendo lá do outro lado, ó Só que tinha um negócio dos fusíveis aqui, ó Aqui, ó Tem um fusível ali, vermelho Peguei É bateria, na verdade Bateria, fusível Laranja, já foi Agora aqui o verde Já foi De acordo com os meus cálculos Tem um azul ali, ó Ah, não deu certo? Pode ser daqui então? Beleza Pegamos todos, né? Será que eu tenho que fazer aqui? Ó, a mãozinha lá, ó Mas eu não pego Então vamos pra cá, ó Vou subir ele de volta Aí eu não sei se tinha um controle aqui pra ativar, ó Ah, sim, pra colocar, né? Tá certo Eu peguei as baterias Agora eu coloquei elas, ó Ó, a mãozinha tá vindo Beleza, cara Pra onde que ela foi? Olha para trás Ah, pra cá, ó Como se fosse uma caixinha de presentes pra mim Ó, que beleza, pessoal Olha que bonito isso, mano Olha esse gráfico Que legal que tá Só eu achei que ela se parece um pouco com a luva do Thanos F Agora o E Eu faço aqui, ó E o Q Ah, agora ele foi pra mão esquerda Ó, que legal Beleza, vamos lá Vou ativar as duas, ó Segura lá E aqui A vermelha Agora estamos progredindo Boa, 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 boa Gostei Que massa Abriu Não entre Falou não entre É como se fosse um convite, né? Convite? Acho que é mais pra gente não se dar mal mesmo Achei que era um negócio de acender ali Mas não é Ah, esse aqui é o outro puzzle, pessoal Que era também aqui, ó De... Tem que ativar aqui o azul, ó Ih Ah, mano Eu estraguei tudo, eu acho, né? Deixa eu ver Ele ficou aceso ali? Não, ele apagou Ó Ah, tá Mais ou menos eu tô entendendo, ó Então vamos lá Aqui é o amarelo Então Clicou ali Clicou aqui Aí vem pra cá Aí tinha o amarelo aqui, ó Que daí eu jogo a outra mão Ué Não dá pra grudar ele, não? Ih, não deu certo, não, pessoal Ah, beleza, cara Usa a sua cabeça pra alguma coisa, Texinho Lembrando como que era o jogo, né? Daqui de cima, ó Eu uso ali Aí eu venho pra cá E... Grudou aqui E aqui, ó Beleza, mano Aprendeu? E aqui vai ser mais ou menos o mesmo esquema, eu acho, ó Deixa eu ver Tinha ali o azul, ó Que aí se eu conseguir subir, né? Como é que sobe ali mesmo? É, como é que sobe ali? É por aqui? Por aqui, ó Então a gente faz assim, ó Vou jogar com essa mão aqui o azul Aí Era pra tá grudado aqui Por que que não grudou? Ah, grudou agora, ó Beleza, mano Beleza Nossa, parece uma nave Que vai sair voando Parece a nave do Among Us aqui, ó Nossa, tá caindo umas caixas aqui, cara De lixo? De presentes? De sei lá o que é isso aqui Acabou? Chegamos, pessoal Chegamos Essa aqui é a parte da montagem, ó Onde vai sair os brinquedinhos ali, né? Mano, que legal Só que primeiro Eu tinha que fazer um puzzle lá em cima Deixa eu ver se é a mesma coisa É um puzzle Que por sinal, eu demorei um pouquinho No jogo original, né? Ó, vocês viram aqui, né, pessoal? Tá bem escuro, cara Eu queria ter uma lanterna Agora você terá Agora eu tenho uma lanterna Obrigado, jogo Comprei a bichinha aqui Agora vai ficar mais fácil, né? Tá, deixa eu só entender Azul Laranja É... Vermelho, né? Gruda no vermelho aqui, ó E aí gruda aqui, ó Mas aqui, será que é aqui? Não deve ser aqui, né? Tenta aí, Tex Acho que é sim É isso Deu certo Só não tava encostando direito, ó Agora azul Azul e azul Faz assim, ó Puxa aqui, ó Como é que faz pra voltar isso aqui, ó? Ah, é aqui, né? Puxa esse cara pra cá, ó Agora eu venho daqui já Assim, ó Grudou ali Aí vem aqui no azul E gruda aqui Perfeito, ó Acenderam duas luzes Falta uma só Que daí não deve ser muito difícil também, né? Como que é? Aqui, ó O verde Verde O outro verde vai estar onde, será? Ah, tem um verde ali, pessoal, ó Já vi Grudou Gruda lá, cara Pra mim Isso, beleza Vamos descer agora, pessoal Pra gente construir o nosso bonequinho lá Vamos lá embaixo Beleza Chegando aqui embaixo Eu imagino que seja só ativar aqui, né? Não vai ativar esse botãozinho? Como é que ligava tudo aqui mesmo? Tem um negocinho aqui, ó Acho, ó Não era aqui? Ué? Ah, tem um negocinho aqui, pessoal Pra puxar, ó Ah, ele puxa as manivelas, ó Aquele botão ali do meio Não tinha nada pra fazer, não Puxei aqui, puxei aqui Aí as peças, ó Do brinquedo Tão vindo, né? Junta uma peça com a outra, tal E vai sair um presente pronto Em algum lugar Pra eu depositar ali, ó Não apareceu nada Cadê meu brinquedo? Ô, Zaião Olha ele me seguindo, pessoal É só o do meio que me segue, ó Só que eu tô achando Que eu fui tapeado O meu presente não saiu até agora Relaxa, Tex Quem nunca deixou de ganhar um presentinho, né? Ah, não, tá vindo, ó As caixas estão aqui ainda O negócio é... É um caminho muito longo Que ele percorre em cada máquina ali Tem que esperar Vamos esperar, então Aí, galera Olha o que que tá chegando aqui É o presentinho, ó Olha o presentinho chegando Muito fofo Olha que da hora É diferente É Friend o nome do brinquedo Aí, aqui vai ser o passe Pra gente poder sair, né? Porém Porém Olha quem tá ali já, mano Dá licença, meu querido Por onde que fugia? Era por aqui, ó Cara, eu tenho que dar uma olhadinha em você, né? Meu querido Dá licença Eu vou embora, pessoal Vambora, vambora Socorre, cara Espero que eu consiga fugir Como que você apareceu aí, cara? Você é muito mentirosinho Você é muito mentirosinho, mano Não Ah, você tá de brincadeira comigo Cara, eu voltei, galera Ah, aqui, ó Eu voltei Tá recarregando um negócio ali, ó Ah, daí fechou Beleza Espero que ele não passe Não bate aí, cara Vai quebrar, mano Abriu aqui, ó Abriu Beleza, beleza Meu querido Valeu, falou Ah, essa aqui era aquela parte da fuga, galera Era que tinha uma queda, né? A gente tinha que puxar umas caixas Era uma parte muito frenética do jogo Eu tomei susto duas vezes ali Jogando sozinho Depois que eu joguei com a Julia No canal dela também E essa aqui é a flor, galera Onde vai estar a boneca, ó Não Perigo É isso, né? Ué, apagou tudo Ah, acabou Por enquanto Dá um joinha no jogo Para o capítulo 2 Aproveita aí também Se você gostou do vídeo Dá um joinha também, beleza? Não, é Flopsplaytime O nome do jogo aqui no Roblox Muito bom Galera, gostei bastante de jogar isso aqui Para matar um pouquinho a saudade, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Se gostaram, já sabe, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Deixa nos comentários aí Se vocês estão animados Para a continuação do Popplaytime, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau